Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biostatística aplicada à saúde e hoje nós vamos falar sobre gráficos e tabelas. Gráficos e tabelas são muito utilizados na nossa área para representar níveis, categorias, as variáveis descritas em ambos. Os gráficos e tabelas permitem identificar características dos dados em análise e nada mais, nada menos do que as medidas de posição e as medidas de dispersão que nós estudamos até então. Média, mediana, moda, amplitude, desvio, padrão e a variância. As tabelas e gráficos, então, são fundamentais aprender a interpretar. Gráficos e tabelas, nós vamos trabalhar na interpretação e resolução de exercícios dessas duas situações. Bom, é importante quando a gente fala de gráficos e tabelas, é importante observar dois tipos de frequência, a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o número de observações correspondentes a cada nível ou categoria da variável descrita em um gráfico ou numa tabela. A soma das frequências absolutas corresponde ao tamanho da amostra, ou seja, o n total, o n. Não se esqueça da importância desse n. Então, a frequência absoluta é a soma de tudo que está acontecendo naquele gráfico e naquela tabela. Agora, a frequência relativa, ela refere-se a uma razão entre a frequência absoluta e o tamanho da amostra. E a frequência relativa, ela é uma expressão proporcional representada em porcentagem. Então, nós vamos desenvolver aqui algumas questões voltadas à porcentagem, à frequência relativa e à frequência absoluta, que é a soma dos elementos. Então, a frequência absoluta, ela vai ser expressa em números absolutos e à frequência relativa em uma porcentagem. Vamos olhar, então, essa tabela para começar a entender como que isso, de fato, acontece dentro do nosso dia a dia. Então, percebam aqui que nós temos produtos em porções, em gramas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis produtos que nós temos aqui. E esses produtos possuem diferentes distribuições dos macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. Isso é um exemplo hipotético. Mas, olha só, percebam que, se nós falarmos em frequência absoluta, ou seja, em maior quantidade, o produto, ah, esse produto aqui que está sinalizado com a seta, ele possui mais gramas de proteína na porção. Ou seja, possui 42 gramas. Entre os produtos que estão na tabela, é o produto que mais possui proteína na porção, só que de forma absoluta. Porque, olha esse produto aqui, o último produto, ele possui apenas 19 gramas de proteína na porção, mas a porção é 20 gramas. Então, de forma absoluta, ou seja, em números, em quantidade, este produto possui mais proteínas do que qualquer outro produto. Este produto é o produto que possui menos proteína do que qualquer outro produto na tabela. Olhando para a proteína. Mas eu pergunto para vocês, em relação à porcentagem, ou seja, a uma razão da frequência absoluta, como que isso, então, se apresenta e como que isso se transforma em um cálculo. Então, para eu saber o quanto que 42 representa de 60, eu vou pegar parte desse cálculo, ou seja, 42, e vou dividir pelo N total. O N total, nesse exemplo, é 60, porque é a soma de 42 mais 15 mais 3. 42 mais 15 mais 3 dá 60. Então, meu N total é 60. Para eu saber essa razão, ou seja, o quanto 42 representa de 60, eu faço o seguinte. Eu pego 42, divido por 60, ou seja, o que eu quero encontrar, e divido pelo N total, e vou encontrar um valor. Esse valor, nesse exemplo, dá 0,7. Só que 0,7 para nós não representa nada. Eu quero encontrar em porcentagem. O que eu faço, então? Multiplico esse valor por 100. Não é porcentagem, então eu multiplico por 100. Então, olha só, a quantidade relativa, a frequência relativa de proteínas, nessa primeira flechinha, é de 70%. Agora, olha o exemplo de baixo, na segunda flechinha. 19 gramas de proteína. O quanto que corresponde relativamente a 20 gramas de proteína? 20 gramas é o N total. 19 mais 0,5 mais 0,5. Nesse caso, 19 dividido por 20, ou seja, o que eu quero saber, que é a proteína, dividido pelo N total, dá 0,95. Esse número multiplicado por 100, ou seja, porcentagem, eu chego a um valor de 95%. Então, apesar deste produto aqui apresentar uma frequência absoluta maior de proteínas, ou seja, 42 gramas de proteína, e este, por sua vez, apresentar o menor valor, ou seja, a menor frequência absoluta de proteínas, mas relativamente é diferente, ou seja, na frequência relativa, quando eu utilizo um cálculo de divisão do N, que eu quero descobrir pelo N total da amostra, eu já encontro grandes diferenças em relação a um exemplo e a outro. E isso eu posso desenvolver com todos os outros produtos que estão aqui no exemplo nessa tabela. Assim como os dos carboidratos e das gorduras. Então, fica um desafio para vocês agora calcular a frequência relativa de proteínas de todos os produtos que estão aqui, a frequência relativa de todos os produtos que estão aqui quanto aos carboidratos, a frequência relativa de todos os produtos que estão aqui na tabela, nas gorduras totais, e transformar essa tabela ao invés de números, ou seja, de forma absoluta como está expresso aqui, fazer esse cálculo e demonstrar essa tabela de forma relativa, ou seja, colocar a porcentagem, transformar essa tabela em números, de números para porcentagem. Tá certo? Fica o desafio para vocês. Então, como saber quanto de porcentagem de proteína possui nesse produto aqui, o produto B, por exemplo? Eu vou pegar 34, dividir por 40, eu vou encontrar um resultado, um número com vírgula, e multiplicar esse valor por 100. Não esqueçam de multiplicar por 100. Por quê? Porque multiplicando por 100 eu encontro porcentagem. Fica mais uma dica para acertar a conta. A soma da proteína, do carboidrato e da gordura, nesse exemplo, vai ter que dar o N total. Então, como eu falei anteriormente, 42 mais 15 mais 3, ele dá 60 gramas. 42 mais 15, 57, que mais 3 dá 60 gramas. Então, fecha. Ou seja, a soma das partes tem que dar o todo. E isso também tem que estar representado na porcentagem. Então, por exemplo, se no produto A já possui 70% de 100%, os outros 30% estarão distribuídos nos carboidratos e nas gorduras. E a soma desse 70% com as demais porcentagens tem que fechar 100%. Na próxima aula, nós vamos resolver um outro exercício bem interessante, com um grau de dificuldade um pouquinho maior, sobre porcentagem de aumento. Está ok? Olhando essa tabela, como que eu sei que um produto que custava X reais passou a custar Y reais e quanto que isso representa em porcentagem. Está ok? Bom, dúvidas, tragam para as aulas, resolvam os exercícios. Eu agradeço demais a atenção de todos. Eu espero contar com vocês nas próximas aulas também. Um forte abraço e até a próxima.